Olá pessoal, sou o professor Wendel, estamos aí iniciando nossa revisão para o Enem TV Assembleia. E aí a gente está trazendo aqui algumas questões que englobam todos os conteúdos ou os mais importantes da física no Enem. Então a gente vai iniciar essa revisão com a Cinemática Escalar, a Cinemática Escalar que aborda o estudo dos movimentos, velocidade, aceleração, distância percorrida, dentre outras. E a gente também vai trazer essa revisão com questões. E para iniciar, a gente selecionou aqui a primeira questão que vai ser posta aí. Então essa questão é do Enem 2013, que fala sobre movimento uniforme da Cinemática Escalar. Então o que ela diz? Ela diz o seguinte. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros do operador. A distância entre os sensores é de dois metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. O tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber multa, é de... Ou seja, essa questão é estritamente simples no que diz respeito ao movimento uniforme. A gente tem no movimento uniforme algumas equações. Porém, essa função que a gente vai utilizar aqui é a função mais simples da física. Inclusive, todos nós já conhecemos que é a relação velocidade média, é a distância que a gente costuma chamar de ΔS, sobre o intervalo de tempo que a gente chama de ΔT. Então, a questão aí deu os dados. A gente está trabalhando uma questão de lombada eletrônica, em que temos dois pontos fixos que distam entre si dois metros. E aí um veículo vai passar nesse trecho com uma velocidade máxima, certo? Para que ele não seja multado. Ou seja, ele vai ter que passar até 40 km por hora. Se ele passar dessa velocidade, ele será multado. Então, a pergunta feita na questão é qual o tempo mínimo para que esse motorista passe por essa lombada eletrônica sem ser multado. Então, o que a gente faz numa questão dessa? A gente vai utilizar a relação velocidade média, distância percorrida, sobre o tempo. A distância percorrida, ele deu na questão. Se você ver aí, ele falou que era dois metros. A velocidade máxima permitida pela via é 40 km por hora. Aqui a gente já alarma uma situação. Por quê? A distância ali deu em metros e a velocidade deu em 40 km por hora. 40 km por hora. Então, eu tenho que fazer uma transformação aqui. E a gente aprendeu, nos primeiros anos do ensino médio, que para transformar quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido o valor por 3,6. E a gente já fazendo essa conta, vai dar 11,1 metros por segunda. Agora sim, a gente tem todas as unidades no sistema internacional. Como é que a gente faz? Efetuar a conta. Olha só, a velocidade máxima é 40 km por hora, que a gente encontrou sendo 11,1 metros por segundo. Então, eu vou utilizar metros por segundo, porque a minha unidade está em metro. Então, eu vou fazer o seguinte, eu coloco aqui 11,1, que é a velocidade média, é igual à distância que ele percorre, que é 2 metros, sobre o intervalo de tempo, que é o que ele quer encontrar na questão. Fazendo um produto do meio pelos extremos, eu tenho que Δt vai ser igual a 2 sobre 11,1. Se a gente fizer essa conta, com calma, a gente vai ter o valor para a distância, aproximadamente 0,18 segundos. Então, essa seria a alternativa C, que está aí no nosso slide. Alternativa C. Então, vamos agora analisar uma outra questão, a questão de número 2 do nosso slide, fala sobre movimento uniformemente variado. Antes de ir para a questão, eu quero fazer aqui um breve comentário sobre esses dois tipos de movimentos. Os movimentos, o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. Nessa situação, a gente tem que aqui no movimento uniforme, a gente tem o quê? Velocidade escalar constante. Velocidade constante. Ou seja, o que é uma situação com velocidade constante? O automóvel, o corpo, desloca em posições, distâncias iguais, em intervalos de tempos iguais. Então, essa velocidade, ela não muda. Por isso que a gente chama de movimento uniforme. A gente tem alguma expressão para o movimento uniforme? Tem, a gente tem o seguinte, que a posição, a função horária da posição, ela é igual à posição inicial, mais a velocidade, vezes o tempo. Então, essa aqui é a função, a expressão que a gente encontra para a posição em função do tempo. Se você analisar bem, uma função do primeiro grau, que aí os professores de matemática vão abordar com vocês. E para o movimento uniformemente variado, o que a gente tem? A gente tem que a velocidade não é mais constante. Ou seja, a gente já tem a velocidade mudando, variando, no decorrer do tempo. Então, por isso, nesse movimento, a gente tem a aceleração. A gente tem a aceleração aqui. O que é a aceleração? É aquela parte, é a variação da velocidade em função do tempo. A aceleração vai ser a variação da velocidade em função do tempo. Então, aqui a gente vai ter velocidade variando. Ou seja, um carro que está parado no semáforo e ele vai sair do repouso para adquirir uma certa velocidade, a gente percebe que, no decorrer do tempo, essa velocidade vai aumentando. Inclusive, você pode olhar no velocímetro do carro, analógico que a velocidade vai aumentando até chegar a um limite, o limite da via. Quais são as funções que a gente tem para o movimento uniformemente variado? A gente tem algumas. A primeira é a velocidade em função do tempo, que também é uma função do primeiro grau. Como é que é ela, professor? Ela é velocidade é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. É uma função bem conhecida que calcula a velocidade em função de um tempo. Beleza. Temos mais outra? Temos. A gente pode calcular também. Se um carro, ele acelera e chega até uma certa velocidade, nesse intervalo de tempo, ele andou uma distância. Então, a gente pode calcular a posição, ou seja, a função horária da posição para esse movimento. Volta para o quadro. Pronto. Então, a função horária da posição vai ser calculada por essa fórmula aqui. Posição é igual a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Essa aqui é a função horária da posição. Ainda temos uma outra equação, que a gente chama de equação de Torricelli, e ela calcula a velocidade variando de acordo com a distância, de acordo com a aceleração. Então, bora lá. Ela diz o quê? Ela diz o seguinte. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes a variação de posição. Ou seja, a variação da distância. Se você reparar bem, as duas primeiras são funções horárias, ou seja, elas dependem do tempo. Já a última é uma equação, ela não depende do tempo. Então, já aqui vem uma dica para vocês. Se a questão, ela abordar, falar, em tempo, pedindo tempo, ou entregando tempo na questão, você vai utilizar, provavelmente, uma dessas duas funções horárias. Mas, se ela não der o tempo e não pedir o tempo e trabalhar com velocidade e aceleração, então você vai utilizar essa expressão que é a chamada equação de Torricelli. Um detalhe no movimento uniformemente variado é o quê? Se a gente tem a velocidade aumentando, se a gente tem a velocidade aumentando, a gente tem uma aceleração maior do que zero. Isso naturalmente. Se a gente tem uma velocidade diminuindo, a gente tem uma aceleração menor do que zero, ou seja, negativa. Então, vou colocar aqui, essa velocidade aumenta, aumentando, V. E aqui, V diminuindo. Pronto. Então, com esse resumo, dá para a gente resolver a questão de número 2. Vamos abrir a questão de número 2 para a gente trabalhar ela agora. Diz o seguinte, um carro partindo do repouso desloca-se em um trecho A, de modo que sua velocidade aumente linearmente com o tempo até atingir 60 km por hora. Após algum tempo, em um trecho B, o motorista aciona o freio, de modo que a velocidade decresça, também linearmente com o tempo. Considere que a trajetória do automóvel é retilínea nos dois trechos e que ambos sejam estradas sem aclives ou declives. Assim, pode-se afirmar corretamente que o vetor aceleração nos dois trechos tem letra A, mesma direção e mesmo sentido, letra B, mesma direção e sentido contrário, letra C, mesmo módulo e mesmo sentido, direções perpendiculares e mesmo módulo, direções perpendiculares e módulos diferentes. Essa questão, ela fala sobre direção e sentido da aceleração. Olha só, ele está dizendo que no primeiro momento a velocidade do automóvel aumentou. Então, se a velocidade do móvel aumentou, a gente tem uma aceleração positiva, aceleração maior do que zero. No segundo momento, a velocidade diminui. Então, a gente tem uma aceleração negativa. Se a gente for olhar para as questões e trabalhando esse negativo com positivo como sendo sentidos, a gente vai já já matar essa questão. Primeiro, ele pergunta no finalzinho, assim pode-se afirmar corretamente que o vetor aceleração nos dois casos, nos dois trechos tem, primeiro, mesma direção, é verdadeiro, mesmo em direção. Agora, vamos entender o sentido. Sentido contrário ou mesmo sentido? Se a gente levar em consideração que ele estava aumentando, então a aceleração tinha um sentido. Se ela diminuir, ela já vai ter outro sentido. Então, é sentido contrário. A alternativa correta, volta para a questão. A alternativa correta é a letra B. B de bola. Alternativa correta, letra B. Então, gente, como a gente já trabalhou nessas duas questões, uma revisão básica, mas também muito produtiva, de movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Esse tipo de conteúdo, ele está presente em toda cinemática e vai entrar lá para a dinâmica, para as leis de Newton. Enfim, é a base da física do primeiro ano. É a base da física do primeiro ano. Por que, professor, que você está dizendo isso? Porque, quando a gente trabalha movimento uniforme ou movimento uniformemente variado, a gente pode trabalhar em inúmeras situações. Um exemplo, é um lançamento horizontal, é o lançamento oblíquo, é a velocidade na direção vertical, a velocidade ou a aceleração na direção horizontal. Então, são várias situações que a gente vai utilizar essas equações, essas expressões aqui. Então, uma coisa que é bom que a gente não esqueça quando for fazer questões, quando for resolver questões, é analisar bem os dados, analisar o que a questão está te dando e analisar também o que ela está te pedindo. Porque aí você vai direto ao ponto. Leu na questão que ela está falando de aceleração, é movimento uniformemente variado, claramente. Ela vai te dar essa dica. Viu na questão que a velocidade não mudou, a velocidade permaneceu a mesma em toda análise? Então, é movimento uniforme. Qual é a expressão que eu tenho para movimento uniforme, professor? Essa aqui, posição, é igual a posição inicial, mais velocidade vezes o tempo. E acabou. Professor, mas se chegar a uma situação em que a gente tem um lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, a gente vai trabalhar em outras questões, mas já esclarecendo, já trazendo para cá, no movimento oblíquo, a gente tem dois sentidos de movimento, duas direções. A gente tem a direção vertical, que está dominada pela aceleração da gravidade, e temos a direção horizontal com uma velocidade constante. Então, aí temos os dois movimentos, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Então, galera, se você internalizar essas dicas aqui, eu tenho certeza que questões de movimento uniforme, cinemática escalar, você não vai errar e vai se dar muito bem no Enem. Então, se liga aí nas dicas e vamos para as próximas questões logo mais. e vamos